Olá amigos do LAC Concursos, professor Marcelo novamente aqui com vocês para mais uma aula. Vocês se lembram que eu gravei algumas semanas, eu vou botar semanas né, porque pô fui jogar, vou falar da boa, fazer uma propaganda, fui jogar basquete lá em Goiânia né, campeonato brasileiro de basquete master, muito legal, uma galera muito boa, certo, tanto daqui quanto a gente conheceu lá, super tranquilo, certo, para curtir e a última aula que nós gravamos foi aquela do Estado Islâmico, dos atentados em Paris, que nós gravamos em três blocos. Aí eu até recebi um e-mail da Maísa, que falou para mim que ia fazer alguma coisa da Federal da Paraíba, o FPB, sei lá, alguma coisa assim, falando, pô Marcelo, grava o acidente de Mariana, tá, falei, pô com certeza, tem que gravar, claro que tem. E a gente vai fazer em dois blocos, tá, esse eu dividi em dois blocos, certo, então a gente vai gravar o primeiro, primeiro é mais um dropzinho informativo, acho que a gente tem que saber qual é o assunto que a gente tá falando, quer dizer, o porquê dessa área, o que que envolve tudo isso, e o segundo é o acidente em si, tá certo, beleza? Então hoje o assunto é esse, esse problema, esse desastre que infelizmente aconteceu lá em Minas Gerais com nossos irmãos mineiros e também capixabas, né, que foram afetados por essa tragédia. Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça, quer dizer, a primeira coisa que eu abordei com vocês é o seguinte, é que a gente tá falando de extrativismo mineral, mineração, tá, geralmente você se lembra que recursos minerais a gente divide em abundantes, suficientes e escassos, ou então metálicos e não metálicos. E eu não tô envolvendo aqui fontes de energia, tipo os combustíveis fósseis, tá, falando de minerais mais metálicos e não metálicos, certo? Então aí quando a gente fala de recursos minerais no planeta, tem uma coisa que fica muito clara que é o seguinte, é que nem eu perguntar aqui pra todos os meus concursantos. Pessoal, onde que vocês acham que a probabilidade de ter petróleo é maior? No Brasil ou no Uruguai? Aí todo mundo vai falar, né, pô Marcelão, pai de pergunta idiota, pô, probabilidade de ter petróleo é maior no Brasil, pô. Aí você vai perguntar, ué, por quê? O cara vai responder, pô Marcelo, porque o Brasil é maior, cara. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, pô, o Uruguai é pequenininho. Olha a extensão territorial do Brasil. A probabilidade de aqui ter petróleo é muito maior, concordo em grau, gênero e número. Mas aí alguém lá no fundo da sala, né, de repente vai levantar o dedinho, ó Marcelão, mas peraí, aí você tá sendo meio incoerente. Ah, mas como incoerente o Brasil é maior, pô. Mas peraí, o Iraque não é menor que o Brasil? É, o Iraque é menor que o Brasil. Então como que tem mais petróleo? Tá vendo? Então aí vem o segundo item que influencia na coisa, que é a estrutura geológica do território, do terreno, certo? Então primeiro, a extensão territorial. Segundo, a estrutura geológica do local é que vão determinar, certo? Se você vai ter muitos ou poucos recursos minerais à disposição. Agora olha aqui o que eu coloquei pra vocês, ó, bem na introdução aqui, ó. Brasil, Canadá, Austrália, Federação Russa, Rússia, China e Estados Unidos. Pessoal, são os maiores países do mundo. A Rússia é o primeiro, o Canadá é o segundo, a China é o terceiro, Estados Unidos o quarto, Brasil é o quinto, Austrália é o sexto. São os países mais ricos em recursos minerais, com maior potencial em recursos minerais. São os mais extensos, certo? Então é claro que isso dá uma vantagem pra esses países, nós, inclusos aí nesse grupo. Certo? Beleza? Muito bem. Só que aí vem uma outra coisa. Qual é? Vamos especificamente pro assunto que é o nosso aqui. Pessoal, o Brasil tem aproximadamente 8% de todo o minério de ferro do planeta. Tá? Minério de ferro é o principal minério extraído no país. Tá ok? E, como vocês sabem muito bem, minério de ferro, cobre, zinco, alumínio, né, bauxita, são minerais metálicos, ferruginosos, metálicos, né? Beleza, muito bem. Esses minerais, esses elementos, são mais encontrados naquilo que nós chamamos de escudos cristalinos, que são alguns dos terrenos mais antigos da face da Terra. Só que, geralmente, os escudos cristalinos, eles estão divididos em dois períodos, ou eras principais. O arqueozoico, ou arqueano, e o proterozoico, ou algonqueano, da era precambriano, ou do éon precambriano. Certo? Então, você tem esses dois. E onde que os minerais metálicos ferruginosos estão mais concentrados? No proterozoico. Nos terrenos proterozoicos do precambriano. Principalmente nas rochas metamórficas. Esses terrenos proterozoicos do precambriano, eles representam 4% de todo o território brasileiro. 36% do território brasileiro, certo? São formados, esses 36%, são formados por escudos cristalinos. Desses escudos cristalinos, 32% são do arqueozoico, são as rochas mais antigas. E 4% são do proterozoico, também são muito antigas, mas menos que as do arqueozoico. É nesses 4%, nesses 4% do proterozoico, é que nós encontramos as principais jazidas de minerais metálicos ferruginosos no Brasil. Você entendeu? Então é aí que você vai encontrar. Tá certo? Tudo bem? Os combustíveis fósseis não. Combustíveis fósseis nas bacias sedimentares. Ou outros minerais como calcário, por exemplo, aí é bacia sedimentar. Porque é não metálico. Tá certo? Muito bem. Agora aí tem uma outra coisa que a gente tem que explicar, que é o seguinte. Deixa eu ver, aqui tá certinho, vamos lá. É assim. Pessoal, a sequência é essa aqui, ó. Elementos químicos formam minerais. Os minerais formam as rochas. Uma rocha é um agregado natural de minerais. E é das rochas que eu vou tirar o meu minério. É aquilo que eu quero em escala industrial, comercial. Então você tem essa sequência assim aqui. Tá certo? Beleza? Vocês me perdoem, a turma fala que não gosta, né? Mas paciência, gente. Eu tenho recurso, eu também não penso tudo. Certo? É claro que eu não sou perfeito. Graças a Deus. Certo? Já ninguém é. Certo? Então é assim. Presta bem atenção. Tá? Tô eu aí. Tá, tá aqui. Já tô aqui. Então vamos lá. Pessoal, essa aqui eu tô pegando como exemplo a bauxita. Porque tem essa foto aqui que dá pra fazer ela aqui, ó. Batata. Tá? Então é assim. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui rapidinho, tranquilo, que fica legal. Pessoal, esta rocha vermelha que vocês estão vendo aqui, esta rocha é a bauxita. Ela tem esse nome porque ela foi explorada pela primeira vez numa região da Europa chamada Lebo, Lebo, B-A-U-X, na França. Acabou ficando bauxita, tá? Muito bem. Ela é muito rica num mineral chamado alumina. Alumina é A-L-2-O-3, certo? Alumina é o oxigênio, alumina. Ela é muito rica. Que é esse pó branco aqui atrás, ó. Esse pó branco sai dessa rocha aqui, ó. Processada. Tem isso aqui. Só que eu não quero a alumina. Certo? Então o que eu faço? Num processo industrial, é claro, uma indústria, uma fábrica. Eu vou fazer uma reação de oxirredução por eletrólise. Eu vou aplicar uma quantidade violenta de energia elétrica. Vou tirar o oxigênio do processo. E o que sobra no final, pra mim, é o alumínio em estado puro. Isso aqui é o meu minério. É o que eu quero no final do processo. Certo? Peraí, Marcelo. Esse prateadinho aí não é o prateadinho da lata de cerveja? De Coca-Cola? É ele mesmo. É ele mesmo. Peraí, você tá me dizendo que isso aí não tem na natureza? Não, o que tem é isso aqui, ó. O que tem é isso aqui. E isso aqui tem na natureza. É isso aqui que você vai extrair da natureza. E aí, através de um processo industrial, você vai obter isso aqui. Então não fica pensando que você vai pegar uma picareta, bater numa rocha, e vai aparecer esse prateadinho aqui pra você tirar. Não. É processo industrial. Você entendeu? A mesma coisa é com minério de ferro. Você tem uma rocha. Ela processada, ela vai te dar o elemento necessário pra você fabricar o aço junto com o carvão. Que é a indústria siderúrgica. Vocês entenderam? Beleza? Muito bem. Então aí, moçada, vamos voltar lá? Certo? Tá ok? Então, o nosso negócio é o minério de ferro. Aqui eu tô dando a posição pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. De algumas das principais reservas minerais brasileiras. Coloquei pra você olhar. Tá bauxita, cobre. Rocha aqui é tipo granito, ardósia, mármore. Ouro, ferro, caulim, manganês, nióbio, tantalita, estanho e zinco. Tá? São alguns dos principais recursos minerais que o Brasil tem no seu território. Certo? Isso aqui são as exportações e importações brasileiras de minerais, de minérios. Tá aqui, moçada. É aqui que tá o negócio. É aqui que tá o troço. Ó. 80% de tudo que o Brasil exporta, de recursos minerais, é minério de ferro. 80%. Tá? Não tem como. É o líder na pauta de exportação. Você também tem aqui nióbio, cobre, tem outras coisas, tá? Mas é minério de ferro. Tá ok? Muito bem. Aqui tá a localização das principais jazidas minerais brasileiras. Pessoal, com todo respeito, perceba que tá, tem no Brasil inteiro, você tem alguma coisa, mas você tem uma forte concentração aqui no Pará e aqui em Minas Gerais. Tá? Você tem essa concentração. Tá jóia? Muito bem. E aqui, nós vamos entrar no minério de ferro. Pessoal, nós chamamos de minério de ferro toda rocha que possui um razoável teor de ferro que possa ser obtido, certo, em escala economicamente viável. Tá? É toda... Minério de ferro não é uma rocha só. Não é um tipo de rocha só. Você tem vários tipos de rocha que podem ser classificados como minério de ferro. Tá? Por exemplo, só pra você dar uma ideia, eu botei aqui, ó. Isso aqui é hematita. Isso aqui é magnetita. Isso aqui é minerita. Certo? Você tem também limonita. Tá? Beleza? Então, todas elas são minério de ferro. Eu posso obter de todas elas um razoável teor de ferro que eu posso aproveitar em escala industrial e economicamente viável. Certo? E essas rochas são encontradas principalmente em escudos cristalinos datados do proterozoico da era pré-cambriana. Do éom pré-cambriano. Tá? Muito bem. Certo? Nós temos a terceira maior produção mundial. Certo? Atrás da China e da Austrália. Beleza? A terceira maior produção mundial de minério de ferro. E temos a segunda maior reserva mundial de minério de ferro. Tá certo? Beleza? Muito bem. Essas aqui são as principais áreas produtores de minério de ferro no Brasil. Quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. A Serra dos Carajás no Pará. E o maciço do Urucum no nosso estado irmão Mato Grosso do Sul. Certo? Muito bem. Tá aqui ó. São as três áreas principais. Onde que foi, onde que tá o nosso pepino? Todo mundo tá caraca de saber. Tá no quadrilátero ferrífero. Certo? Então vamos lá. Pessoal, o quadrilátero ferrífero, perdão, é a principal área de extração de minério de ferro do Brasil. A produção é voltada para o abastecimento do Parque Siderúrgico Nacional. O quadrilátero ferrífero envolve Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Ah, mas se eu tá muito pequeno, eu não consigo enxergar. Deixa eu melhorar pra você. Pronto. Tá aqui ó. Isso aqui é o quadrilátero ferrífero. Certo? Belo Horizonte, Santa Bárbara, tá aqui o pepino, Mariana e Congonhas. Ah, você tá me dizendo então que esses terrenos aí são principalmente daquela era que você falou, proterozoico da era pré-cambriana. Exato. Aqui é o escudo cristalino. É um escudo cristalino e você extrai o minério de ferro, certo? Dos terrenos proterozoicos existentes aqui. Tá? Ah, Marcelo, mas por que essa área? Bom, deixa eu explicar pra vocês. Pessoal, por exemplo, esse aqui é o pico do Itabirito, lá em Minas Gerais. Tá? E essa aqui é a Itabira, cidade natal de Carlos Dumont de Andrade. Beleza. Também lembra que tá dentro do quadrilátero. Tá certo? Muito bem. Por que essa área? Pessoal, por que? Como vocês se lembram? Lá vou eu. Presta atenção. Todo mundo se lembra o que que tá sendo decidido aqui, certo? Eu botei aqui os nomes de Getúlio, né? Dornelis Vargas e Franklin Delano Roosevelt. Só que o problema da minha aula é quando eu quero usar o vivo aí, ó. Tem esse problema. A internet nem sempre tá legal. E aí o Marcelão quebra a cara. Então vocês me desculpem, porque eu sei que vocês me abacaram no comentário com isso. Certo? É um direito de cada um. Infelizmente não pude mostrar a imagem. Então vocês me perdoem, vamos voltar. Presta atenção. Pessoal, a questão aqui é a seguinte. Por que essa área aqui? Pessoal, o quadrilátero ferrífero, como vocês se lembram, ele era explorado por um americano chamado Percival Farqua. Perci Farqua. Era um americano. Que era o cara que explorava essa área. Só que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham interesse que o Brasil entrasse na guerra do lado dos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, aí você tem que entender, né? O Brasil era uma ditadura do Estado Novo, na época da guerra. Certo? E se fosse por uma questão de coerência, o Brasil devia entrar na guerra do lado da Alemanha. Da Itália, do nazi-fascismo. Porque aqui era uma ditadura também de direita. Se fosse por uma questão de coerência, o Brasil tinha que entrar na guerra do lado da Alemanha. Certo? E dentro do governo brasileiro tinha muita gente que era germanófila. Certo? Que queria que o Brasil entrasse do lado da Alemanha. Defendia essa posição. Ou uma mais simpática aos alemães. Que seja. O problema é que os americanos tinham muito interesse. Por quê? Pô. Fortaleza, Natal e Recife. Certo? Pra quê? Bases aéreas, patrulhar o Atlântico Sul e combater os submarinos alemães. Que estavam torpedeando navios mercantes e atrapalhando o abastecimento das tropas na África do Norte. Aqui no Atlântico Sul. Beleza? Então, lá em Natal. Certo? Rio Grande do Norte. O doutor Getúlio Dornelis Vargas se encontrou com o presidente americano, Franklin Delano Roosevelt. E ali ficou acertado que o Brasil entrava na guerra do lado dos Estados Unidos. Certo? Beleza. Agora o Getúlio falou. Tá bom, a gente entra na guerra do lado de vocês. Vocês vão usar o território brasileiro como base aérea. Beleza. O que que eu ganho em troca? O americano deve ter falado, né? Ah, gaúcho, sem vergonha, né? Claro que não é. Porque eu tô falando porque o Getúlio é gaúcho. Ah, gaúcho, brasileiro, sem vergonha. O que que é esse cara? Não, peraí. Eu tô pensando no Brasil. Não é em mim. Tô pensando no Brasil. Eu entro na guerra do seu lado. Mas você me dá uma siderúrgica. Você financia uma siderúrgica pra mim. Eu quero ser o primeiro país da América Latina a fabricar aço. Certo? Indústria de base. Bens de produção. Porque sem o aço não vem automobilística, não vem mecânica, não vem máquinas, equipamentos, bens de capital, não vem motociclística, eletrodoméstico. Não vem. Você tem que ter o aço. É a base. Então ali ficou acertado que a gente entrava na guerra e ia receber uma siderúrgica. Mas aí você precisa da matéria-prima. E o problema é que a matéria-prima tá ali no quadrilátero. Mas é um americano que tá explorando. O que que o Getúlio fez? Desapropriou, cara. Desapropriou. Para com isso. Aqui vamos nacionalizar essa área nossa e nós vamos criar uma companhia pra explorar isso aí. Já sei, Marcelo. É aí que o Getúlio cria a companhia Vale do Rio Doce como uma empresa estatal pra extrair o minério de ferro do quadrilátero ferrífero e abastecer o Parque Siderúrgico Nacional. Exatamente. Então o quadrilátero ferrífero é a razão da existência da companhia Vale do Rio Doce. Quer dizer, a necessidade de explorá-lo pra abastecer o Parque Siderúrgico Nacional. E isso é com o Getúlio. E isso é com o Getúlio. Certo? Beleza? Tudo bem? Feito esse histórico? Desculpa eu não ter conseguido mostrar, mas depois vocês pesquisam o Getúlio Roosevelt tem foto dos dois num jipe lá. Tá belezinha. Certo? Muito bem. Então a partir daí, explorando o quadrilátero ferrífero, quem que a gente vai abastecer? Pessoal, essa aqui é a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, criada pelo doutor Getúlio Dornelis Vargas. Certo? Foi a que nós pegamos dos americanos, tá? Na Segunda Guerra, lá em Volta Redonda, Vale do Paraíba. Essa aqui é a Cozipa, Companhia Siderúrgica Paulista, em Cubatão, Baixada Santista. Certo? Essa aqui já é a Uzi Minas, fica em Ipatinga, tá? Lá em Minas Gerais. Essa aqui é a Assominas, ou se eu não me engano, do Grupo Gerdau, tá? Fica em Ouro Branco. Essa aqui é a Valorec Management, essa aqui é a privada, certo? Mas tá na Grande Belo Horizonte, se eu não me engano, também. E aqui a CST, a Companhia Siderúrgica de Tubarão, tá lá no Espírito Santo, no Porto de Tubarão, tá? São algumas das. Você ainda poderia botar aqui a Cesita, certo? Qual outra que tem agora? Tem a... Qual que é a Arcelor? Não sei se é a Belgo Mineira agora, é a Arcelor Mittal. A Belgo Mineira. Todas... É o Parque Siderúrgico Brasileiro. Então, tudo isso que vocês viram aqui, é abastecido com minério de ferro extraído do quadrilátero ferífero, onde se encontra a cidade mariana. Ah, mas a produção é só para o mercado interno. Não. Tem produção para o mercado externo. Você tem a estrada de ferro Vitória-Minas, que vai até o Porto de Tubarão, que escoa a produção para o mercado externo, tá? Beleza? Mas a empresa que nós vamos falar aqui, vocês sabem muito bem, que é a Samarco, ela é produtor de pelotas de ferro. Se eu não me engano, é a segunda maior produtor do mundo, tá? Então, tem produção voltada para o mercado externo. Mas olha a quantidade de indústrias que eu mostrei para vocês. Olha só, o porte delas. Todas elas precisam de minério de ferro. Todas elas. E de onde que sai esse minério de ferro? Do quadrilátero ferífero. Principalmente. Então, a produção é voltada principalmente para o mercado interno, que é o Parque Siderúrgico Nacional. Certo? Beleza? Então, pessoal, tranquilo. Eu fiz essa primeira introduçãozinha, tranquilo. Só para mostrar para vocês o contexto da coisa. O que é o quadrilátero? Onde que está a Mariana? Qual que é o histórico? A estrutura geológica? Certo? Beleza? E aí, nós vamos entrar no acidente em si, para a aula não ficar muito extensa e eu dividir em dois blocos. Tá ok? Então, beleza? Daqui a pouco eu vejo vocês no segundo bloco e a gente complementa isso aí. Tá bom? Moçada, um grande abraço. Até daqui a pouco. Tá? Mas um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.